Então, duas perguntas. A primeira, dentro dessa sua maturidade, inclusive emocional, hoje, ou mesmo pós-e-arte, ou às vésperas da Fazenda 15, você pelo menos conseguiu, em determinados momentos, que seja do grupo A, da galera que te apoiou, que te acolheu, enxergar algo deles que realmente você pensa, caraca, mas isso foi pesado demais. Mesmo estando ao lado deles, não quero... Com certeza, com certeza. Não estou te colocando numa saia justa, não. Não, não, mas... Mas tinha momentos em que eu até falava... Mesmo ali dentro, você tinha essa... Eu falava, deu maneira em umas coisas aí que você está falando com a Débora. Isso. Talvez a coisa do subterrâneo, que foi o termo que surgiu. O Lucas também, a gente sempre puxava a orelha dele. Lucas, maneira. Bia, dá uma segurada. O Tiago. Eu fiquei com o peixe de ser super agressivo, porque em todas as brigas praticamente... Você estava segurando e aportando. Era eu segurando. Eu sei, isso eu vi. A única briga que eu não segurei é ele e o Chai foram expulsos. Sim. Aí colocou... De quem foi a culpa? Do Vini. Por que o Tiago foi expulso e o Chai... Do Vini? Aí eu falava... Depois que no Twitter estavam falando que eu consegui ser taxado de gordofóbico, magrofóbico, feiofóbico e pavonfóbico. Porque eu nunca tinha visto um pavão fêmea. Você já viu um pavão fêmea? É horrível. É feio. Um pavão... O bonito é o macho. Exato. Porque é pra encantar a fêmea, né? Aí eu fiz esse comentário. Eu falei, nossa, a pavãozinha é tão feia, né? E o macho é tão bonito. Nossa, que absurdo. Agora a fêmea é obrigada a ser bonita, segundo o Vini Butel. Não. Aí não dá. Depois disso eu vi que as pessoas são muito mimizantas. Muito. É. Aliás, eu acho que a gente vive... É até delicado falar disso. Mas a gente vive realmente em tempos onde a gente tem que tomar muito cuidado. É chato. Vivemos até tempos chatos em relação a isso. Pra caramba. Muito. Pra caramba. Porque nada mais agradável que a franqueza com bom senso. Ninguém tá dizendo aqui que você é um... Ou que qualquer um é um lunático que vai falar sem ter bom senso. Mas é legal a franqueza, a autenticidade, a espontaneidade. O seu tipo de humor. Mas realmente vivemos tempos de mimimi e a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que as pessoas se doem por tudo e por muito pouco. E o tempo todo. É. E por muito pouco. E a grande parte elas são hipócritas, né? Porque elas se doem tanto por certas coisas que elas absorvem. Mas o que elas colocam pra fora... Às vezes é muito pior. É muito pior. Sim. Muito pior. Isso eu também creio muito nisso. Quer uma coisa que me irrita? Quando a pessoa mimizenta, tá falando alguma coisa, me xingando e me manda beijos de luz. Eu tenho vontade de enfiar a luz lá na casa do cacete. Você jamais poderia ficar confinado todo metido, né? Porque ela quer ser uma escrotinha. Good vibes. Tipo, ai, estou sendo por cima. Beijos de luz porque eu sou superior. Você não é superior, minha filha. Não, aliás, ninguém é e não é com ninguém o tempo todo. Não, mas tem maneira que se coloca... Aí, voltando. O Grupo A cometeu diversos erros. Diversos. Diversos. Eu sei que lá dentro... A gente poderia ter maneirado em certas palavras. A gente poderia ter maneirado em certas atitudes. É, porque quer queira quer não, que você colocou agora. Ali é um jogo que, obviamente, vocês se protegem, se cercam. Quanto mais você puder não ser votado. Obviamente, isso vai evitar que você vá pra Roça e pra votação popular. Mas é jogar com a gente. Sim. É jogar com o público. Sim. Isso é indispensável. Então, assim... A Babi ganhou essa fazenda. Sim, eu gostei que a Babi ganhou. Eu gostei diante de vários fatos que eu até coloquei aqui. Ela foi uma das jogadoras mais inteligentes ali. Ela soube ser o contraponto da Deolane, né? Ela teve uma inteligência emocional. Aliás, total. Gigante. Aí você atrela junto ao DRT, aquela coisa toda. A ex-atriz da Globo, aquela coisa lúdica. Tem um apelo. Aí faz aquele tom de voz assim, aí se esticula. Então, ela, você diria que é uma das pessoas que... Foi inteligentíssima. Sim, inteligentíssima. Tem uma cena dela abraçada com o Irã na cama e ela chorando, tipo... Conquista. Conquista, mas se você for analisar a partir da página 2... Sim. É óbvio que aquilo não tá sendo natural. Uma cena dela lavando louça. Aqui. Aí vem virando. Aí. Você viu o que a galera tá falando?